E aí 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 É bom né O, por favor. O, sima. Sima, Kokolanko. A qual é o fim do mapa? E qual é o killer, se você sabe? É, eu não vejo. Eu não vejo. Ah. Ah, quem vai fazer isso? Sim. Ok. Ok. Idzie, idzie, ej! Mayers? O, sima. O, sima. Não vamos gena, zaraz. Não vamos. Não vamos. Ok, vamos para o próximo. Você vai para o fim do mapa? Não. Ok. Ok, ok. Nós fazemos o segundo lugar. Eu também vou fazer isso. A qual é alguém? Oi, desculpa. Como é? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ok, vamos para o segundo lugar. Eu também vou fazer isso. O, espera, espera. Ok, ok, ok. Ok, ok. Fé aqui para aada do uspильно. Ok, ok? Quem vai matar? Eu não sei. Quem vai matar abareia? Eu não consigo não fazer isso. Ok, entrou! Show me O zero! Não, não, ok, não vai. O que é que eu estou fazendo? Ok, vamos para o rosto, não. Não. Então eu tenho um... O, eu estou com a viva. Não, eu estou com o pivinista. Não, não estou com o pivinista. Eu estou com o pivinista, não estou com o pivinista. Oh, eu estou com o pivinista. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho um geno para o seu lado. Ok. Uważa, porque nós vamos... Meyers vai, Meyers vai para nós! Não, não vai para! Não vai para! Não vai para! Não vai para! Você é um louco! Mas olha para nós! Mas não vai para! Ele está na 1a! Ele está na 1a? Não. Ele está na 1a! Então, vamos para para! Não vai para! Está na 1a! É legal! Então, vamos para! Vamos para! Você está na 1a! Você está na 1a! Obrigado! Não está na 1a! Não está na 1a! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Ok! Não tem a maior parte de cima! Ok! Eu vou para! Eu vou para! Eu vou para! Ok! Eu vou para! A A PILNICY NIE MA, CY ES? CHYBA NIE MA O, TO DOORSE EJ NIE, NIE iDŻ TO MNIE, NIE iDŻ TO MNIE ON JEST NA SCHODACH ON JEST PRZEDE MNĄ NA SCHODACH Não, a gente, já está MASTER, ACHWILLE Seu SNABKA POSIADA ADRENALINÈ? NO, WLÁSNIE, NIE PEARÇO ICHIEM PANI, EU, ZARAS Dobra, to idziemy ich uratować, prazer NIE GONICI ESSZCZE? Yy, no GONI, GONI Beleza. Beleza. Dobra. Olá, equipe ratificada. Próximo muito, não precisa de mais. O que você tem? Eu saquei. Eu também. Eu estou indo até agora. O que você gosta? O que você gosta? Farma. Podemos farmiar. Você quer sair de mais? Não. Não, não. Olá? Não, não, não. Não, não, não. A nós temos o primeiro generator. Eu estou indo até agora. F***. F***. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu para a semana eu하� Vishnu. Eu sou da jamais. F***. Eu sou da a semana. Ei, espera aí. Eu sou doiô. Eu sou doiô. Eu sou completamente de novo. Eu sou. Eu sou doiô. Eu sou da communicatela. No, eu estou aqui com o kucuridão, com a segurança. E aí, você está ali? Eu não vejo ele. Ok, eu vejo ele, vejo ele. E aí, eu vejo ele. E aí, eu vejo ele também. Não sei, porque ele é um 10 anos. Ok, eu tenho um propósito. Não, não sei. Eu acho que é assim. Eu acho que ele vai jogar. Oh, f**k. Não sei. Ele vai jogar uma confeta. Oh, Jesus, ele tem�ão. Entende aqui. Ele vai jogar um pouco. Ah... Eeeee... Eeeee... Eu não consigo terça, eu te escuto. Antes de dizer. Você ganou você? O. O! A está lá no meu irmão? Não, não está aí, não está. Olha só. Olha só. Tem um... Se eu não pegar o jogo, ele vai virar. Ele vai virar. Ah, não vai virar. E, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir e me sinto. E... Eu também não consigo ver. O! É! Mas eu não consigo ver. Tá. Táaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak. Te imagino se usa não brate em? Não já. Não me lembrou. Não me vejo. Não me vejo. Você vai tocar um filme, porque esse filme não é prejuíza. Não, lembra. Não me lembra, eu não fico. Não me lembra até você. Eu não todos tímidos. Não, não, não. Eu preciso de ajuda. Como você pode ajudar? Não dá. Você pode me ver, meu tempo é agora. Você pode me ver, meu tempo é agora. Ok. Agora... Você pode me ver. Você pode me ver, meu tempo é agora. Eu vou segurar. Sim... Eu acho que você está comido. Você está se tornando. Não me enganas. Não, você vai me ver. Porque eu não me engança. Você está ali. Você está ali. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Oooo, eu não tenho aqui! Não, não! Não, não! Eu vou para você! Ah, desculpe que eu não vou para você. Mas eu vou para você. Vamos para mim! E agitação! Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Você já tinha o NURS CALLING? Sim. Não, não. Ah, eu me senti assim. Leve-me, eu vou para você. Eu vou para você. Eu vou para você. Ok, eu vou para você. Ele vai 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 para você. Jo pul salvar. Mas quero pecaar. Não é porque eu não consigo. Não, não здоровo. Não é o que você torna. Não fazê-no. Eu acho que sianoiu até faz o botão. Eu não consigo se divertir. Eu acho que ele me irritou quando... Ok, eu vou dar tempo para você. Você vai? Ele foi em frente para o Ghen, acho que ele me parece. Ele vai para mim. Não, não, não. O que é? O que é? Não, não. Ok, onde são bramas? TÁ DALÉCO BRAMY! Certo, a pota cássura é uma velha. Ok, eu vou para você. Ok, então eu vou para você. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Onde você está? Ouuu, ele se deu na mim. Ok, então eu vou dar. Não, ele vai para vocês. Ele vai para vocês. Ok, ele vai para a brama. Ok, pux, pux, pux. Ele vai para a brama. Ele vai para você, porque está não está prop seriously. Ele foi colocado por semana. Ele vai para a brama. Ele vai para. Ele vai para a brama. Ele vai para a brama. Faleta. Ele não tem! Ele não tem! O que eu estou vendo? Hello? Ok, eu te juro! Fiquei! 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 Oh, eles estão se recuperados! Udamos! Todos eles estão se recuperando! Oh, hello? Fiquei! 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 Na dois signos! Vamos! Quintou! Vou te dar um... Ah, não. Deixa mais um... Ej, no... No, bloquem, bloquem, bloquem. Dê-chu-ja. Dobra. Eu vou te levar. Você já está teleportando por algum tempo? Não, não, por que eu sempre vou entrar no signo? F***, 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 f***. F***, 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 f***. Afconcender, f***, 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 f***. No, por que um foi umaắngada? No, parece um destricho. Uuuu, 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 co ty sobie myślisz, babo? Dobra, jednak miała znak. Ale eu não postei agora. Fak, no e agora me tu viesa. Viesa, quer dizer... Nós estamos fazendo... Ele está aqui agora, antes de hack. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Dobra, eu vou me matar. Mas eu vou me matar. Nós vamos lá. Eu vou me matar agora. Isso no momento. Ok? E... Então não, não. Eu vou me ir para uma baranta. Close que vou para isso. Então você é certo. Eu vou me ir para lá. Mas não, não está ela. Não, não se tem que você. Não, não não, não não não. E aí? Não, não. Eu já falei primeiro. Então, vamos lá para o segundo. Tem. Rapcio, você pode entrar em uma brama, sabe? Por quê? Porque ele está na hatcha e está na... Ah... Dê-não! Ali... Hitka, se eu não pudessem... Ah, o nome é? Olha, foi muito forte. Ok, sim. E aí? Tá, tá? Não, não te... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Agora... Mind game. IQ de 200. Coreana plays. Então sim. O que é? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Palce. Ale oczywiście. Slab po mordzie. Podupi w nosie. Dobra. Się patrzy. Nie wie co zrobić. Ja, ja. A gdzie jest brama? Możesz odejść jakiś tam kilka metrów i może... Patrz! O, bardzo ruszyła się. No wracamy. Haha. Zamiliście się stronami, widzę. Nie. Żyje na tak, mówię na nie. Nie była zacięcia. Ona tuż była. Machała ci. Nie. 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 Nie.